Sem o seu playboy, me acompanhe na trapeza Uso da coragem, limpo sua maquiagem E faço de você uma mulher Sem o seu make-up, sem o seu biba E faço de você uma mulher Caleidoscópio Cubinha Jacobina, Lamento Bibo, também Jaffa Reggae, com Estrela Bela, os paralamas do sucesso Ela disse adeus no começo do bloco, André Albujanra, Rio Quente Caleidoscópio Caleidoscópio é diversão, cultura e arte na sua tarde O Centro Cultural do Carmo comemora aniversário com uma programação especial Reunindo música, dança, teatro e outras atividades culturais É na sexta, a partir de 5 da tarde O Centro Cultural do Carmo fica lá na Praça do Carmo, número 40484048 Outras informações você pode encontrar na fanpage, lá no Facebook do Centro Cultural do Carmo Ou ainda pelo site culturadocarmo.com.br Culturadocarmo.com.br Diversão e arte, para qualquer parte 5h23 tem Dalva de Oliveira, que será O que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem o teu amor? Da minha boca sem o teu amor? Da minha alma sem o teu calor? O que será da luz difusa do abajur lilás? teenagers, designs.com.br E nunca mais guessedirá inúmeras Um abraço wait pays igual Uh, huh.. Futurau Outra Diversão Não sei Ocom gosta de essa parte Todobe só Más . Success Ele que sonha é o amor Nem quem seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se o teu carinho se juntasse ao bem Eu errei Mas se me ouvires me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Foi o ciúme que se debruçou Procurar a nova ilusão não sei Outro lado Não quero ter a vida daquele que sonhei Meu amor Ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se o teu carinho se juntasse ao meu Essa música tem uns 30 anos né Essa música Mais se me ouvires me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Meu coração